Uma agência do Cicobi foi alvo de bandidos do sul de Minas, dessa vez foi em divisa nova. Segundo a polícia, olha só essas imagens aí, quatro homens armados renderam funcionários e clientes e levaram todo o dinheiro dos caixas. A quantia roubada não foi divulgada. É, vamos ver, balança aí divisa nova. Uma e meia da tarde, as câmeras de segurança registram o momento em que os criminosos fogem. O carro faz uma curva em alta velocidade e sai do alcance das câmeras. O alvo dos bandidos foi esta agência bancária, que fica bem em frente à praça central da cidade, muito perto da companhia da polícia militar, que está a poucos metros de distância daqui. Eram quatro assaltantes, todos estavam armados. O carro usado por eles ficou estacionado exatamente aqui. Os bandidos desceram e renderam o vigia, que estava ali perto da porta. Nesse momento, policiais militares, que faziam o patrulhamento de rotina, passavam aqui pela avenida. Assim que os criminosos viram os policiais, eles fizeram vigia de refém. Dominaram o vigia do banco, colocando uma arma em direção à cabeça dele, e começaram a gritar para o militar sair de perto. Os assaltantes agiram rápido, pegaram todo o dinheiro dos caixas e fugiram. Rapidamente adentraram na agência e fizeram o roubo no interior da agência. Policiais das cidades vizinhas foram chamados para ajudar nas buscas aos assaltantes. Alguns investigadores e o delegado também estiveram no local. O carro usado pelos bandidos, que aparece nas imagens, teria sido furtado dias antes. Já tem a identificação desse veículo, inclusive a suspeita dele ter sido um veículo que foi tomado de assalto alguns dias aqui na região. Por medo, moradores e comerciantes que presenciaram a ação dos bandidos não quiseram gravar entrevistas. Os funcionários do banco também não falaram com a nossa equipe. O valor levado pela quadrilha não foi divulgado. O que tem o centro?